E aí pessoal do canal, brotando mais um vídeo aqui do nosso Rafa Rezende E pra você que não me conhece, meu nome é Rafael Augusto, sou jardineiro e paisagista E hoje nós vamos falar sobre aloe vera, você tem essa plantinha maravilhosa aí na sua casa? Olha como que tá a minha, vou te mostrar ela aqui agora Olha como que tá, planta de abelha Isso aqui é a acho floral dela gente, olha Olha o tamanho dessa planta Só pra vocês verem, minha mão tá aqui na base, olha Tá maior que o meu braço as folhas Você sabe pra que serve essa planta pessoal? Aqui em casa aqui a gente usa muito no cabelo E ela também é utilizada muito nos cremes que a gente encontra Eu não sei se vocês sabem aí Eu não sei se vocês sabem pessoal, mas essa plantinha aí é utilizada muito como produto base Como a maioria dos cremes que a gente tem e diversos shampoos Então a gente aqui em casa já utilizou bastante no cabelo E também no machucado Se você tiver alguma queimadura Se você tiver algum machucado ele é um ótimo cicatrizante Quando a gente corta ela ela já solta um líquido que a gente coloca no machucado Excelente pra cicatrizar E agora pessoal Só queria mostrar a atualização aqui da nossa Da nossa hortinha Eu ainda vou refazer isso aqui Como eu falei pra vocês no vídeo anterior Eu vou refazer essa cerca aqui Vou desmanchar ela Vou refazer ela Mas olha só como é que tá aqui o nosso Quem conhece aí Essa daqui é a comida favorita Do Popeye Quem lembra daquele Daquele desenho do Popeye É isso mesmo galera Esse aí é o espinafre Esse daí é o famoso espinafre gente Se você não quebra um pézinho de espinafre é assim As florzinhas dele lá Os pézinhos de couve O pézinho de almeirão Conhece o pé almeirão Olha os couve gigantes que estão aí Deixa eu dar uma abertura aqui Vou mostrar pra vocês aqui Os tomatins Os tomatins tá aqui madura Tá vendo Ainda deu uma madurada nos tomatins Aqui embaixo tem mais Tá vendo Os passarinhos só ficam aqui em volta Doidos pra poder pegar Isso daqui é É erva cidreira Erva cidreira Isso é erva cidreira É a nossa erva cidreira Isso daqui eu acho que é uma outra planta Coitada É unha de gato Salve engano É unha de gato Mas a minha mãe vai deixar aí nos comentários Vou mostrar aí pra vocês aí O nome dessa planta Aqui os almeirãozinhos As mudinhas de almeirão Isso aqui a gente faz igual Igual faz couve Isso daqui é a nossas Taioba As taioba aqui dá um tanto de taioba Mas parece que não tem nada aqui Mas só chover Aparece um tanto de taioba aí Galera Por enquanto O que a gente tá cultivando É isso aqui Agora eu vou mostrar pra vocês ali A A cebolinha E aí pessoal A cebolinha Isso aqui é umas mudinhas Isso aqui é umas Mais velha Já tá dando até Semente Tá vendo Tá bem bonita a cebolinha Olha Esse daqui é o nosso peixinho Nosso peixinho da horta Nosso peixinho da horta Tá bonitinho E por último aqui O nosso orégano Já viu o pé de orégano Gente Aí ó Esse aqui é um pezinho de orégano Maravilha Só coisas maravilhosas Então pessoal É isso aí que eu queria mostrar pra vocês Então pessoal O que eu tinha pra mostrar pra vocês É isso mesmo Era só a minha aloe vera Atualização aqui da nossa Da nossa hortinha Eu vou ficando por aqui Obrigado por assistir nossos vídeos Um abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu Tchau Fiquem todos com Deus E aí E aí Fiquem todos com Deus A CIDADE NO BRASIL